Olá, queridos catequistas, catequizandos e familiares. Quero deixar para vocês algumas orientações práticas a respeito da Primeira Eucaristia e também da Crisma. Este é um ano atípico, totalmente diferente do processo catequético. E por isso, precisamos nos adaptar, colocando como prioridade a saúde de todos. Por isso, vamos ver algumas orientações práticas. Como todos já foram comunicados, as Crismas serão feitas pelos padres. Não teremos a presença do arcebispo e ele nos deu uma autorização para podermos ministrar este sacramento. Também, nós não iremos fazer a vigília do Crisma, nem da Eucaristia. Vamos nos concentrar apenas na celebração dos sacramentos. A Eucaristia será dada somente na espécie do pão. Em outra oportunidade, o catequizando poderá receber através do pão e do vinho. Todos os catequizandos de Crisma e da Primeira Eucaristia devem estar de máscaras, bem como todas as pessoas participantes das celebrações. Todos devem usar álcool em gel e também aferir a temperatura, como nós já estamos cansados de saber. Todas as demais orientações serão enviadas, esclarecendo qualquer dúvida. A celebração será conduzida pelo padre. Por isso, fiquem tranquilos. Todos os catequizandos ou familiares que estiverem com Covid, é melhor que aguardem para receber o sacramento numa outra oportunidade. Com calma e paciência, nós iremos realizar todos os sacramentos. Mas, acima de tudo, calma, paciência e cuidado. Peço encarecidamente que todos que receberem as comunicações, antes de fazer qualquer pergunta, leiam e releiam, pois ali estará tudo bem esclarecido.